Os homens tem que estar com suas pelinhas gente, eu me depilado pelo amor de Deus, você se depila? Às vezes eu raspo o peito, às vezes a perna Você é o homem dessa cor de homem menino, vigia Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eita, olha o Gogo Eu falando mal dele que ele tá aqui hein, tosse, cheiro de catarro coitada Dá um tosse de aí pra suas fãs vai Ah é, isso aí eu não sei Gente, hoje vamos ver as reportagens mais engraçadas e estranhas que aconteceram ao vivo Que ninguém tava esperando, né? E de repente, pá Caiu Fazer outra introdução, peraí Que jona tá ou foi você? Eu mesmo não, foi jona das que selecionou Diz que são as melhores, vamos ver se ele realmente sabe o que tá fazendo Então se for ruim A culpa é dele Espero que tenha... A boa vontade de trabalhar, já que é que deve dar É fome, é? Antes de começar nesse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal Porque isso é muito importante para o nosso crescimento E vamos ao primeiro Olha o buraco, ó Vou mostrar Olha lá E o rato ao vivo Os moradores querem mais respeito a essa imagem ao vivo Que na verdade não é um rato, eu acho que é um castor, né? Não, é um gato Porque desse tamanho É um gato Não tem condição não Ratão da porra, né? Gente, aquele dali tá cheio de cria, viu? Ele é o quê? Não sei Olha aí Vai descobrir onde é esse rato de lá Esqueci, né? Para a gente dizer que nesse lugar tem rato assim O quê? Para a gente dizer que lá nesse lugar só tem rato assim Não tá mais de gato Rapaz, quando vê é Aqui uma moradora, eu acho que acabou tomando uma cajubrina hoje também, você Ah, se dá alguma coisa, meu filho Para mim não dá nada Mas, ó O meu filho Passou de bisquete Fazer esse negócio de empinadinha Cortou, forra, achou Forra a cabeça Chegou no hospital Cadê o mexo? Para costurar Não tinha Ter minha mãe em casa Passar remédio em casa Ele simplesmente, gente, foi fazer a entrevista e ela foi pegando o momento certo, né? Ou foi? Ela até é doida de pinga Ela bebeu álcool direto da bomba Ela tá ali relatando um caso que aconteceu com o filho dela, só que assim, né? Não passa muita credibilidade de uma pessoa bêbada, né? Passa? Esses são esses aí que falam a verdade Inclusive, ela tá reclamando aqui da falta de médico Que automaticamente já fala também da situação da rua, né? Exatamente Porque, né? Tudo bem que ele tava empinando, né? Quem tá empinando tem risco Mas, ó a rua Você tem que entender as várias reclamações dela Ela tá reclamando da rua, mesmo tempo do médico, mesmo tempo do... Do filho também que tava nesse tripulho pronta, tudo no mesmo tempo Gente, quando tiver ferimento assim grande Não acha que vai curar com remédio em casa, não Não cura, não Porque dá uma grangrena, ainda mais na cabeça O filho passou pra dar uma empinadinha, como que foi? Deu uma empinadinha de bicicleta, meu filho Empinou, foi tudo Fala do buraco aqui Do buraco? Nossa, as fãs do buraco, hein Essa aqui é um Tardinho dela, meu filho Vem cá, Cristiano Vem cá Quando ela falou Fala do buraco? Ah, eu pensei que ela é... Fala de outro buraco, né? O buraco do seu Enfim Não conta aqui como que começou o buraco aqui Ah, quando começou esse buraco, menino Foi feio Começou Quando se começa um buraco, minha gente? A menina foi feio, viu? Quando se começa um buraco? Quando começou Não, porque Tipo assim, pode ter sido uma chuva Que nem aquela da rua que tava abaixo Como era que o posto tava pendurado Lembra do posto pendurado? Que ela... Ela tá ocultada Não, o posto não tava pendurado A rua tava pendurada no posto É, a água na cara do posto Foi pequenininho Aí, lá começou, foi tudo O negócio foi... Olha lá pra câmera Explica como começou Quando começou, foi assim Lá começou Foi o que eu falei, né? Começou pequenininho Mas o repórter tá tendo um nome pra câmera Ele tá no tal que eles gostam Eles não pedem uma oportunidade Por que eles fazem isso, hein? Porque quer que dê audiência Será que na universidade tem... Eu já ia falar o... A matéria A matéria Como tirar onda do entrevistado? Não, é uma estratégia, né? Ele viu que dava pra render alguma coisa E aproveitou Daqui a pouco ele pergunta Você dança? Parece aquelas... Aquelas páginas de fofoca do Instagram Sim Daqui a pouco ele pergunta Você dança? É É É É É Que você... Fala a verdade Você tomou uma cajubrinha hoje cedo? Ah, eu não entendi Ah, essa aqui é a legacinha É a tua, é tua, é tua Volta aqui, canta uma música Eu vou te dar o microfone Você canta uma música Para não cair aí na ponte, tá? Aham Chega mais pra cá Canta uma música ali então Pra nós, vamos ver Não Ah, I feel like 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 Cantar a música lá que devia ser aí Se uma pessoa chegar pra mim do nada e falar assim Canta aí uma música Eu vou ficar meia hora pensando em que música cantar Ela já tinha o repertório Na ponta da língua Eu falei que ele ia botar ela pra cantar É, eu vou dançar Pra dançar É Enfim, né gente Aqui não vai sair mais nada Cadê Cristiano? Cadê Cristiano? Ah, I feel like Ah, I feel like Oh, 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 oh Eu quero ver amanhã Quando ela vê isso na televisão Ah, I feel like Ah, não sei que ela esteja bêbada de novo Ela vai se bebe todo dia Ela vai se bebe todo dia Ela vai se bebe todo dia Eu não sei como ela nunca caiu, né O homem usou um rato Isso mesmo, gente Um rato Pra ameaçar passageiros Enquanto pedia dinheiro Dentro de um ônibus Parece o roteiro de filme Mas essa cena inusitada aconteceu na vida real Em Niterói, dentro de um ônibus Nas imagens, o homem que se identifica como MC Zero Aparece de pé no corredor do veículo Com uma sacola na mão Enquanto o coletivo segue viagem O homem se direciona aos passageiros Falando que está arrecadando dinheiro Para comprar uma lata de cerveja Após contar que não conseguiu a quantia de 50 reais Em outro trecho Ele faz uma nova proposta 5 reais de cada um Para não liberar um rato Que estava dentro de uma sacola Gente, que estratégia Gostei Mas poxa, pelo menos fingia que ele ia pra comida E comprava cerveja escondida, né Que nem todo mundo faz Eu já ia falar assim O bom é que ele foi sincero, né Não Mas aí eu ia falar Rapaz aí, como é que ele está acabando 5 reais de cada um Para comprar uma lata de cerveja Ele quer comprar a caixa toda Não é uma lata que ele quer Ele ainda quer vender 50 é quanto está para comprar 2 de gradado Cerveja E o bom é que o rato Assim, ele não vai poder ser preso Porque ele não está usando uma arma Não De fato Para ameaçar Ele está usando outra coisa Ele está usando uma arma biológica Uma arma biológica, né Nossa A senhora gosta do carnaval aqui de tapetininga Maravilha Maravilha Ela é a única que é Sincera, né Eu acho que ela foi dada como louca Porque ela é muito verdadeira E é muito perigosa Mais perigosa do que um homem com rato Oxi E não posso ir para lugar nenhum É por isso que eu estou aqui É fazer o que? Teve que vir para cá Claro Não é que eu tive que vir para cá Eu nasci nesse maldito lugar Lugar de igreja Lugar de cristão Eu não sou cristã Não tenho religião E o juiz me prendeu aqui E eu não posso sair Aliás, você é um gato Muito obrigado Qual que é o seu nome completo? Qual que é o seu nome completo? Ione Ione Ione, Lol Obrigado Então, o melhor sabe o que? É que o entrevistador Ele perturba, né Mas o cameraman também sacaneia ele Você viu quando ela falou Você é um gato E ele pegou e deu um cus nele Para ver a reação, né É É um trabalho em equipe Um para destruir o outro, né Exatamente Mas eu adorei Ione E o look dela também Você é um gato, velho Meu, pior que eu fui no outro Ficou com vergonha, não foi? Na hora de botar o povo pra se fuder na frente da câmera, sabe. Aí eu já sei qual é a artimanha. Deixar o repórter temido que no instante ele vai embora. É, com vergonha, né? Pronto, já sabe, né? Pronto. Vocês aí de Maranhão, Ceará, Bahia, que são os principais lugares que gostam de constranger não entrevistado, dê em cima. Chuva veio acompanhada de um vento forte. Tá difícil. Tá difícil. A gente tá indo pro estágio agora. Tem que assistir a palestra uma hora, a gente vai perder o estágio lá no TJ. Que isso, gente? Que vento é esse? Que vento é esse? A gente ficou preso ali na faculdade. Tem que pagar o almoço super caro. Porque não conseguia sair, tá mó chuva. Ai, meu Deus. Vai lá pra não perder o estágio. Vamos, tchau. Tchau. Olha a outra ali, a outra. Na ponta, com a tazinha que ela tava afastadinha. O melhor é que... Eita, cabruga. Eu tava conversando com o meu primo ontem sobre isso, né? Os guarda-chuva... Câncer e guarda-chuva viram ao contrário. Realmente, tem que ter uns guarda-chuva mais fortinhos, né? Guarda-chuva não aguenta nada, gente. Tem que aguentar a chuva, né? O que você acha que... O que você acha que a equipe precisa... É... Fazer assim pro... 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 Pro time... Muito obrigado. Muito obrigado. Tá aí. Portanto, o nosso querido Alex... Né? Na sua primeira participação... Tá... Um tanto quanto... É... Nervoso, mas é assim. Ó, é assim. Ele tava ouvindo alguma coisa, né? Não, ele tá... Ele queria fazer perguntas sobre... Diz que é a primeira vez dele ali... Ele tava nervoso... E é possível que ele não entendia muito... Sobre esporte. Não, eu acho que alguém... Porque quem sabe domina, né? Eu acho que alguém tava falando alguma coisa no ouvido dele. Num ponto? Ele... Ele parou assim pra... Ouvir. Responder alguma coisa, foi. Aí eu acho que ele ia fazer a pergunta... Aí a pessoa falou assim... Não. Faça isso não. E aí ele dispensou. Foi. Muito obrigado. É... Isso é incomum. Ninguém nervoso faz isso não. Eu nunca vi acontecer isso não. Ainda mais câmera. Os homens tem que tá com suas pelinhas, gente. Eu me depilado, pelo amor de Deus. Você se depila? Às vezes eu raspo o peito, às vezes a perna. Você é uma vez dessa cor de homem, menino? Vigê! Ah! 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 Meu Deus! Isso é que ele deu um pedido! Ah! E eu não me acessa a uma laser! Tô raspando! Ô me depila, é tudo! Ô me cabeludo, misericórdia, na Mata Atlântica, só Jesus! Eu achei você uma gracinha no início, agora eu não gosto mais de tu! O quê? Você não tem pelo? Oxe, eu, hein! Mas, gente! O quê? Ó, era uma entrevista vira um stand-up! E uma contra a outra! É! Ô, me tem que ser depiladinho! Gente! Opiniões diferenciadas, né? Eu acho digno! Não! Enfim, né? Mas eu gostei! Eu gostei muito! Eu queria, inclusive, um quadro com elas duas na televisão! Eu achei divino! É baiana! N.E. Jardim de São Paulo! Jardim de São Paulo! Descobrimos onde é N.E. Pode ser Jardim de São Paulo! Pode ser Jardim de São Paulo! É N.E. Não sei o que um! Lá! É São Paulo! Pronto! Descobrimos! É! O que eu perguntei no primeiro vídeo! É aqui! São Paulo! São Paulo! Não consegue, né? Eu criei meus filhos brincando na rua e quem se reunia, sentava à tarde e tomava café! Agora ninguém faz mais isso! Ninguém abre nem a porta! Quatro horas da tarde eu fecho minhas portas para evitar que entre em Moriçoca! Deixa eu conversar também! Aldilene! Quanto tempo tá esse problema aqui desse esgotamento, dessa água que fica sempre acumulada na frente das casas de vocês? Boa tarde! Boa tarde! É... Eu... Eu creio não! Tenho a certeza! Já faz dois anos! Que... Dois anos já! Ah! 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 Pessoal fofoqueira! Bota a cabeça lá de fora! A mera de um portão automático! Será que é muito forte? Ou... Não! Não! Que eu já fiquei presa! Na minha casa tinha, né? Não, mas é porque a gente depende, né? O dela foi com um áudio, bota ela, né? É... Dois anos! Olha aqui pra gente! Tem uma senhora que tava saindo aqui! Ela ficou presa no portão automático! O pessoal foi ajudar! Pode falar! Viu? É... Há dois anos que essa rua vive completamente alagada! Agora tá parecendo... Assim, não que o povo paulista seja assim, né? Mas toda a ruazinha assim, ela tem um aspecto, assim, de ter muita gente fofoqueira! Então, assim, viu acontecendo algo, ela foi ver pra fofocar! E aí, ela sendo presa, virou o alvo da fofoca da rua inteira! Foi! Foi isso mesmo! Vocês percebem o quanto que isso é incrível! Como... Como... Parece que tem um ecossistema! Uma rua sozinha, né? Existe um ecossistema, sim! E o melhor sabe o que é? É que se eu fosse ela, eu não ia conseguir continuar falando! Eu também também! E aí? Mas eu acho que ela consegue não falar mais! Consegue! Todo tipo de inseto agora tá aparecendo! Muriçoca! A gente não pode nem chegar ali na frente! Vi tanta Muriçoca! A gente que tem criança! A gente não pode mais ficar ali na frente! A água é invadindo! Cada vez que chove! Mal cheiro! Mal cheiro! Que tava rolando! E descobriu! Descobriu! Tá aí! Enfim! Esses foram os vídeos selecionados por Jonatas, né? Você gostou? Eu gostei! Acho que dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar, Jonatas! Dá pra melhorar, né? Vamos procurar mais! Agora eu quero saber de você! Qual foi o que você mais gostou? Esqueci de algum? Pode deixar também comentário, né? É! Que aí o Jonatas vai ficar de olho! Deixa o comentário, deixa o link! Pra gente fazer o próximo quadro! Espero que tenha gostado do vídeo! Não esqueça de inscrever-se no canal! E... Não bote a cabeça do lado de fora, minha gente! Ah! Seja fofoqueiro! Mas aí pega uma escada! Bota o chifre no muro! É melhor, né? Mais ou menos! Vai que escorrega a escada e também cai, né? Enfim! Não vai fazer fofoca! É isso! O segredo é isso! Mas cai entre nós! Eu amo fofoca também! Eu tenho esse problema! Acho que não é o povo de São Paulo! Não! É do Brasil todo! Eu amo saber da vida toda! Mas mais do Maranhão! Não, menino! Gente! Não é não! Será que tem um lugar do Brasil que o porre mais fofoqueiro? Será? Hummm! Vamos fazer um vídeo de as mais fofoqueiras do Brasil! Não sei! Enfim! Espero que tenham gostado desse vídeo! Beijão! Até já! Tchau! Tchau! Agora eu fiquei na dúvida, viu? Eu acho que tem! Eu acho que tem! Eu acho que... Eu acho que o povo mais fofoqueira é o povo de... Do interior!